Nesse vídeo, eu vou te falar sobre o tirano carrasco que existe na sua cabeça e que vez ou outra tortura você para que você se sabote, saia do caminho e desista das suas metas. Esse tirano é aquela voz que cria narrativas na sua mente que fazem você agir contra a lógica, contra seus valores mais nobres, contra seus objetivos mais importantes e algumas vezes até mesmo contra a percepção da própria realidade. Uma das tarefas mais importantes no processo de amadurecimento de um ser humano consiste em identificar esse tirano interno e aceitar que as tiranias que ele propõe muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. Quanto mais você for capaz de reconhecer a voz do tirano na sua mente, menos poder o tirano vai ter sobre você. A seguir, eu vou te falar sobre os 10 modos mais comuns que esse tirano interno utiliza para adicionar adversidades na estrada da sua vida e como você pode agir para reassumir o controle. Número 1. A tirania do urgente. Algumas expectativas e tarefas podem parecer urgentes e emergenciais num primeiro momento, mas muitas delas servem apenas para distrair você dos dois objetivos centrais da sua vida. Primeiro, aprimorar-se como pessoa. E segundo, compartilhar com o mundo os benefícios da sua evolução. A saída para a tirania do urgente é a seguinte. Organize sua agenda de modo consciente, classificando seus compromissos segundo o que é realmente importante. Se uma tarefa não produz dinheiro ou aprendizado, não recarrega suas baterias, não melhora sua forma física ou não aprofunda seus vínculos interpessoais relevantes, essa tarefa não é importante e menos ainda urgente. Número 2. A tirania do deveria. Essa tirania insiste que você abra mão de sua identidade para se colocar à altura do que os outros esperam que você seja ou tenha. A saída dessa tirania rompa o contrato com a neurose e desenvolva estratégias eficazes para se realizar como pessoa de modo honesto e justo. O ideal é que essas estratégias sejam compatíveis com seus recursos e alinhadas com os objetivos que realmente valem a pena para você. Número 3. A tirania dos limites internos. Até certo ponto, as fronteiras que você colocou ao seu redor foram construídas pela sua mente consciente e inconsciente para proteger você de riscos desnecessários. Mas você terminou adotando o hábito de obedecer essas cercas sem questionar uma letra. A saída dessa tirania reconheça que a maior parte dessas fronteiras, cercas, grades e limites internos não existe. Foi você mesmo que criou a maioria deles. Então, elabore uma lista de desafios graduais, indo desde pequenos riscos até grandes aventuras e siga um novo cronograma. Use sua ambição para derrubar os muros do medo e da ansiedade e redefina suas fronteiras. Provavelmente você consegue ir muito mais longe do que imaginou ser possível um dia. Número 4. A tirania da lei de Murphy. Nossos cérebros foram configurados para imaginar sempre o pior cenário possível em qualquer situação. Isso tem uma explicação bem simples. A tribo que confundia uma pedra grande na floresta com um urso faminto e saía correndo, provavelmente teve uma linhagem mais duradoura que a tribo que confundia um urso faminto na floresta com uma pedra e ficava sentada lá esperando o dia passar e terminava sendo devorada pelo urso. A tirania da lei de Murphy é um padrão de resposta útil para garantir a sobrevivência de uma espécie no longo prazo. Mas ela pode resultar em uma ruminação infinita do ponto de vista do indivíduo. O medo de tudo que pode dar errado paralisa e o sujeito fica ali mastigando os dramas que nunca aconteceram enquanto o tempo escorre por entre seus dedos. A saída dessa tirania se dispõe a encarar a realidade na pior versão possível, caso ela venha a acontecer. E então se antecipe, criando artifícios mentais para aquele cenário. Ah, eu vou iniciar um empreendimento importante para mim, mas... Caramba, e se der tudo errado? E se eu falhar? E se eu me ferrar feio? Que se foda, brother. Aconteceu? Dane-se. Reprograme-se, aprenda e tente de outro jeito. Na frente de uma montanha, um rio nunca para. Agora, de alguma maneira, o rio encontra seu caminho e segue em frente para virar um oceano. O tal você ser um rio também. Número 5. A tirania das consequências. A vida tende a nos recompensar de várias maneiras surpreendentes, todo dia. Mesmo assim, em certas situações, nós temos a tendência de colocar a mira em uma única coisa que nós aceitaríamos como sendo o prêmio satisfatório. E nós nos fechamos para a visão periférica do mundo. Por exemplo, você foi em uma entrevista de trabalho e deu tudo errado. Você saiu da entrevista tão frustrado, foi tomar um café na padaria, que não prestou atenção na moça que estava tomando café do seu lado, na mesma padaria. Ela era interessante, inteligente, divertida e poderia ser a mulher da sua vida. Mas você passou batido, porque você estava fechado em si mesmo, irritado por um desdobramento que não estava nos seus planos. A saída para a tirania das consequências não se feche para o mundo à sua volta. Reconheça que o mundo não tem qualquer compromisso com as expectativas que você criou na sua cabeça. Quando você aprende a lidar com as consequências de suas escolhas usando temperança e inteligência, a prosperidade e a harmonia transbordam para a sua vida. Número 6. A tirania do perfeccionismo. O perfeccionismo é antinatural. Você conhece alguma espécie de animal ou vegetal que nasceu perfeitamente pronta? As plantas crescem, os rios mudam seu curso, as montanhas se desgastam, a natureza se adapta continuamente, tudo está em mudança, nada está 100% perfeito, ou 100% pronto, ou 100% estático. Esperar a situação perfeita para agir é uma maneira bem eficaz de nunca fazer coisa alguma. A saída para a tirania do perfeccionismo, aceite o fato de que algumas vezes, a despeito de todo o seu esforço e empenho legítimo e honesto, sua tarefa vai sair uma merda mesmo. Aceite isso e faça seu dever de casa. Receba as críticas sem ficar se justificando excessivamente. O negócio não ficou bom e te atiraram pedras? Recolha as pedras e construa um castelo, do jeito que for. Até mesmo um castelo torto é melhor que castelo nenhum. Afinal de contas, as pessoas não vão até a Itália tirar fotos da torre de Pisa, porque a torre de Pisa é toda certinha e alinhada. Vão? Número 7. A tirania da comparação. Essa tirania ocorre quando o seu tirano mental começa a criar comparações entre você e outras pessoas. Mas viver se comparando com outras pessoas é criar um relacionamento com a mediocridade, bicho. Quando você se compara, seu tirano está dizendo, está vendo? Era assim que você deveria ser ou fazer. Mas qualquer coisa original e inédita sempre vai ter mais valor que uma imitação. Não interessa o quão boa aquela imitação seja. A saída para a tirania da comparação é simples de novo. Você tem impressões digitais únicas, uma íris única nos seus olhos, um cérebro único no meio das suas orelhas, um DNA único em cada uma das suas células. Use isso tudo para fazer algo único e incomparável que só você poderia fazer. E jogue no lixo essa mania de ficar se comparando com o resto. Número 8. A tirania da procrastinação. O tirano na sua mente gosta de dizer que algo não vai ficar bom o suficiente, que tal tarefa é difícil demais, ou que você precisa de mais tempo, ou mais recursos, ou estar mais descansado para fazer alguma coisa importante. Na verdade, na maioria das vezes, isso tudo não passa de desculpinha barata para deixar para amanhã o que você poderia ter feito ontem. Para se livrar da tirania, da procrastinação, aprenda a reconhecer as vozes internas e externas que estão ali para sabotar o seu sucesso. Quando você se encontrar paralisado com análises e indulgências infinitas para não fazer algo, comece fazendo uma coisa pequena. Faça dez flexões. Você não pode ficar uma hora na academia. Dê uma caminhada. Leia uma página do livro. Organize sua agenda da semana. Tome pequenas doses de realização. A energia de agir realizando algo, mesmo que seja algo pequeno, é capaz de criar uma faísca que vai turbinar sua força de vontade. Número 9. A tirania da injustiça. Ah, o mundo deveria ser 100% correto, íntegro, honrado, bondoso e sincero. Só que não, né? Algumas pessoas nasceram com mais recursos ou receberam mais oportunidades que outras. Isso é um fato. Você olha aquilo e, ao invés de celebrar sua própria vida e as recompensas que ela te oferece, você se recolhe num sofá de resignação improdutiva, remoendo autopiedades no seu umbigo. Para vencer a tirania da injustiça, aprenda a tirar o máximo do que quer que esteja à sua mão. É a tal história. Seu sucesso não vai acontecer da noite para o dia. Mas se você ficar reclamando e nem começar, seu sucesso não vai acontecer nunca. Pare de sentir pena de si mesmo. Não reclame. Crie um plano. Então, vá lá e executa. Número 10. A tirania do amor incondicional. Ah, todo mundo quer ser admirado por outras pessoas. E não adianta você mentir para si mesmo, vir aqui mentir para mim, que você não pensa assim. Eu sei que você pensa. Você deseja ser incondicionalmente amado pela pessoa extraordinária que você é. Mas deixa eu te falar, nem seus pais lhe devem amor condicional. Todo amor e admiração que você recebe são condicionados de uma maneira ou de outra. Ah, não, doutor Alessandro. A mãe ama incondicionalmente seu filho. Não, ela não ama incondicionalmente. Ela ama todas as crianças do mesmo jeito que ela ama seu próprio filho? Não. Aquele amor por aquela criança está condicionado ao fato de que aquela criança ela pode chamar de filho dela. E se toda mãe amasse incondicionalmente o filho que está crescendo em seu ventre, nós não teríamos mais de 70 milhões de abortos induzidos a cada ano no mundo todo. O tal do amor incondicional não existe. Já é hora de você sair da infância e começar a aceitar isso. A saída para a tirania do amor incondicional? A única fonte de amor incondicional que vai estar sempre a seu dispor vai ser o seu amor por você mesmo. E eu não digo isso de um modo egocêntrico ou narcisista. Eu estou falando de amor próprio. Descubra a pessoa dentro de você. Medite, reflita, leia bons livros, aventure-se, converse com seus amigos, seus pais, sua família, seu círculo de honra e confiança. Mas não paute sua vida pelas expectativas das pessoas nesse círculo. Mas as opiniões e dicas dessas pessoas certamente podem lhe ajudar a construir uma personalidade mais lúcida e engenhosa. Torne sua vida seu maior monumento e tenha orgulho disso. Esse será o amor incondicional mais verdadeiro e duradouro que você vai ter na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um grande abraço, gente boa! Um grande abraço, gente boa!